Se quiser me ter Assim não rola Agora pra me ter tem que ser direito Chega de me ter só na sua hora Quero compromisso Chega de enrolação Se quer ficar comigo Tome uma decisão Se quiser me ter, me ter, me ter Se quiser me ter Agora pra valer se se quiser me ter Me ter, me ter, se quiser me ter Só depende de você Mas se quiser me ter, me ter Me ter, se quiser me ter Agora pra valer se se quiser me ter Me ter, me ter, se quiser me ter Só depende de você Chega de me ter Chega de me ter só do seu jeito Ficar me tendo assim não rola Agora pra me ter tem que ser direito Chega de me ter só na sua hora Quero compromisso Chega de me ter, me ter Chega de enrolação Chega de enrolação Se quer ficar comigo Tome uma decisão Se quiser me ter, me ter, me ter Me ter, se quiser me ter Agora pra valer se se quiser me ter Me ter, me ter, me ter Se quiser me ter Só depende de você Se quiser me ter, me ter Me ter, me ter Se quiser me ter Agora pra valer se se quiser me ter Me ter, me ter, me ter Se quiser me ter Só depende de você Só depende de você Só depende de você Você, você